Música 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 Tá nessa porra aqui porque Tem muito GP porque senão nem queria Ganhei Ganhei Fui Falar Você já tava desanimado Tava desanimado Não eu já Música Nem vi onde é que ela saiu Música 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 Não eu vou só tentar essa porra aqui porque Eu tenho muito GP porque eu nem queria Só pra poder completar o baú mesmo Aí na primeira comprei 10 na primeira saiu meu deus do céu roletar essas últimas 10 aqui pra não ficar guardado, não vai servir de nada vai que sai outra né não sei se eu roleto na MG3, o que tu acha? tô rendendo na MG3 aqui 10 caixas eu vou tentar roletar depois na MG3 10 caixas também tem um monte de GP aí tem a outra já eu não quero ficar gastando e depois sair umas arminha legal na MG3 e não tem né arma melhor né é, mas tá bom, já ganhei uma